E aí galera, tudo bem? Eu vim aqui hoje indicar para vocês o curso de Química do professor Alexandre Pinto, que é uma pessoa que conhece muito das provas do Enem e por isso ele consegue direcionar bem as aulas e as abordagens para aquilo que é realmente importante para a prova. Ele é um professor que se preocupa com a excelência nas suas aulas, isso faz com que, na minha opinião, ele consiga tirar o melhor dos alunos, além de promover um aprendizado de verdade, sem fórmula mágica, sem decoreba, mas com muita profundidade e seriedade. Então é isso, quem quiser se preparar de verdade para as provas do Enem, eu recomendo muito o curso de Química de Alexandre. Legenda Adriana Zanotto